Mãe é que você não sabe que tu está ganhando Mãe é que você não sabe que tu está ganhando Mãe é que você não sabe que tu está ganhando Mãe é que você não sabe que tu está ganhando Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.